Fala! Galerinha, tudo beleza? Bom gente, como vocês já viram, a gente já mostrou em alguns vídeos, acredito que todo mundo já saiba, o Pimp, nosso cachorro, ele se machucou, né? Na verdade, a gente nem sabe como foi essa ruptura parcial ou total que ele teve na patinha e isso acabou causando uma artrose. Como ele se machucou e na hora não sentiu, não mostrou nada, a gente não tinha como ficar sabendo. Mas essa artrose está fazendo ele não conseguir andar, né? Direito, ele está mancando, não é isso? É, às vezes ele dá uma corrida e depois fica sentindo o joelho, quer subir na cama, mas vê que não vai ter força para subir e pensando nisso, né? A gente trouxe ele hoje aqui. É, gente, a artrose, eu acho que o profissional vai poder explicar melhor, mas eu acho que é tipo uma inflamação. E aí tem vezes que ele está bem, tem dias que ele está bem, consegue andar, mas tem dias que infelizmente ele fica mancando demais, sentindo muita dor, né? É isso aí. E a gente não quer ver mais o nosso cachorro machucado, a gente está evitando uma cirurgia, como a gente falou aí para vocês, então a gente trouxe ele aqui para começar o tratamento dele e vamos mostrar tudo para vocês. Mas antes de começar esse vídeo, deixe sempre, ó... Muito like! E quem ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo. E se inscreva também no canal Família Jacubovic, eu tenho postado vários vídeos divertidos lá. Vale a pena conferir depois desse vídeo. E tem também os nossos Instagrams, Mundo da Rei do Rui e Pimpe Epicles. É isso aí, galerinha, se inscreve lá, está show de fofura, vale a pena conferir. Então, acompanha o vídeo! Aqui, ó, Pimpe no Parque do Totó, já se divertindo, esse lugar que ele adora. É isso aí, galerinha, a fisioterapia que o Pimpe vai fazer fica localizada dentro do Parque do Totó, que é um parque gigantesco, que é o lugar favorito do Pimpe no mundo. É mesmo! E a gente está muito ansioso para trazer o Pimpe... Deixa ele passar, gente, tem um avião atrapalhando. Eu pedi para fazer filmagem aérea. Gente, a gente vai deixar o contato aqui do Parque do Totó. É muito legal, fica no Rio de Janeiro. Dá uma... Vamos dar uma mostrada, ó. Aqui, atrás de você. É um lugar de treinamento mais específico. O cachorro tem que pular uns rodões, tem que passar de dentro do pneu. Aqui, ó, é a piscina. A gente está numa parte aqui atrás da piscina. Vou mostrar aqui a piscina para vocês. Olha que legal a piscina. Agora a piscina está vazia aí. Está bom para o Pimpe lá dar um mergulhão. E aí, Pimpe? Quer pegar uma piscina exclusiva, uma piscina VIP, cara? E, gente, tem muitas áreas aqui no Parque do Totó e tem uma área. Tem área de banho, tem área de tudo, gente. E tem uma área que é de fisioterapia. Eu não sei se vocês sabem o que é fisioterapia, mas é o tratamento que o Pimpe vai fazer e a gente vai explicar melhor para vocês. Mas antes de mostrar o tratamento do Pimpe, será que ele vai chorar? Acho que não. Fisioterapia não é doloroso. Será que vai doer? Escrevam aí nos comentários, galerinha, se vocês acham que o Pimpe vai chorar, se ele vai aceitar bem o tratamento. Vai escrevendo aí nos comentários. Mas antes a gente tem uma novidade enorme para o pessoal. É, conta para a galerinha. É uma novidade enorme, gente. Conta para a galerinha. Os nossos cachorros Pimpe e Picles agora têm um canal. É, isso aí. Para quem adora o Pimpe e o Picles, além dos vídeos que a gente posta no nosso canal, no Mundo da Rei do Rui, nós vamos postar vários vídeos do dia a dia deles nesse canal novo. O que é? Mundo do Pimpe e do Picles. Mundo do Pimpe e Picles. Mundo do Pimpe e Picles. Gente, a gente vai deixar o card aqui em cima do Mundo do Pimpe e Picles para vocês. Já vai correndo lá, se inscrevendo lá. Como o Rui falou, a gente não vai deixar de postar eles no nosso canal, que é muito importante para a gente. Eles fazem parte da nossa vida. E vocês gostam muito dos vídeos deles lá no canal. Mas como vocês estão amando eles, a gente criou um canal para eles, para poder postar ainda mais coisas sobre eles, né? Sobre eles, né? É isso aí. E o Picles não veio, porque ele ainda não está podendo passear. Mas logo, logo a gente vai mostrar para vocês o primeiro passeio do Picles. Então vamos logo lá para esse treinamento, para ver como ele vai reagir. Vamos lá. Será que ele vai chorar? Será que ele vai? Não sei. Vamos lá. Vamos lá ver. Galerinha, olha que legal. É uma hidroesteira para o cachorro fazer fisioterapia. Olha que legal, gente. Está chão, não bebe água, hein? É, é, é. Olha, você fica andando dentro d'água. Acho que é para fortalecer a perninha, né? É a resistência, isso. É a musculatura. Gente, deixa eu filmar de cima para mostrar. Meu Deus, eu ia filmar de cima na hora errada. Olha que legal, gente. Está vendo, não é? Olha, acelerado, gente. Olha que legal. Olha que legal, gente. Vem cá. Vem cá. Muito legal. Olha a outra ali, gente. Olha o cachorrinho fazendo esteira. Que legal. Olha que legal. Muito legal, gente. Essa aqui não andava. Olha. Ela não andava, que o moço está falando. Agora já está conseguindo andar. Olha ali, mostra ali o processo. Eu mostrei, muito legal. Olha aqui também. Processo anti-inflamatório à laser. Olha que legal, gente. Vamos mostrar de pertinho. É igual de humano mesmo. Meu pai fez isso. Meu pai fez isso na perna. Olha o aparelhinho de laser. Muito legal, né? E aqui, esse aqui é o processo de descanso. Está em processo de relaxamento. Está com as patinhas em fachada. Acho que ele quebrou um dedinho. De certeza. E ela tem problema de coluna. Ela é minha. Eu adotei ela. Ela é paraplégica. A gente está trabalhando para ver se ela vai voltar. Olha que legal. Vai voltar sim. Vai voltar sim, com certeza. Né, Sarita? Você é forte. Caramba. Muito legal. Esse aqui, ó. É o Bocomax da Vecto. O Bocomax faz cachorro. Bocomax faz mágica. Porque além de ter muito amor, tem dedicação. Bocomax chega aqui arrastando, sem mobilidade traseira. Está voltando a fisioterapia e a acupuntura. Evitando, evitando, evitando até uma operação na acupuntura. Muitas vezes a gente impede a intervenção cirúrgica. Ó, que legal. É o caso do Pimpe, ó. O Pimpe está precisando. É exatamente o caso do Pimpe. Tem aqui o joelhinho dele direito. Tem uma parte, ó. De rampa com a grama. Aí tem aquela bola, igual bola de academia mesmo, gente. Olha que legal. Igual de academia de humano. Tem outro tipo de bola ali. É uma academia canina mesmo, gente. Olha. Tem pula-pula. Tem pula-pula. Tem tudo. Tem tudo. Muito legal, né? Galerinha. Olha só o Pimpe aqui fazendo tratamento dele de acupuntura canina. Olha só quantas... Isso tudo amarelinho, gente? É agulha. Agulha, mas ele, ó. Nem liga. Até sentou. Não está nem sentindo as agulhas. São agulhas muito fininhas. Como é que funciona esse tratamento de acupuntura? Então, a acupuntura, ela funciona... É uma técnica da medicina tradicional chinesa. E onde a gente vai estimular pontos de energia, tá? Porque o probleminha dele no joelho, eu estou usando pontos de acupuntura que vai trabalhar todo o mesmo posterior dele. E, inclusive, o joelhinho. Isso nós estamos associando à fisioterapia, que daqui a pouco nós vamos dar o início com esse rapaz. Ah, bem legal. E olha como ele está super tranquilo, quietinho aqui, ó. Recebendo as agulhinhas. Não dói. Porque se doer, se ele é escandaloso, gente. Vocês sabem disso. Não dói. É um treinamento de agulha em casa muito bom com os dentinhos do Picles. É verdade. Então, gente, a gente está começando com esse tratamento aqui de acupuntura com várias agulhinhas para depois passar para a parte de fisioterapia. E olha como ele está super tranquilo com as agulhinhas no bumbum. Nossa, ele foi super de boa. É isso aí, filho. Vamos ficar bom. E sarada igual a mamãe. Ó, filha. Gente, a primeira vez dele na esteira e ele está indo super bem. Já está entendendo ainda o que é esse chão andando? É, ele está entendendo. Lógico, ele nunca viu um chão que anda. Mas ele está se entendendo bem gostoso. Super bem. Deixa eu dar um... Vira aqui de trás para eu ver. Deixa eu poder filmar de longe um pouco. Ele é preguiçoso. Ele anda um pouquinho e para. Mas está indo direitinho. Olha. Está entendendo, né? Ele está entendendo, né? Como é que funciona a esteira. Nossa, mas é muito legal. E se a gente colocar uma bolinha na frente dele, ele não vai querer mais vir? Ele quer correr mais rápido do que a esteira. Ah, entendi. Ele está entendendo, mas eu estou achando que ele está indo super bem. Eu estou achando que ele está dando um show na esteira. Está se adaptando. E eu acho que quando ele for a próxima vez no treinamento dele, ele já vai estar como? Correndo na esteira. Na próxima, vai correr em duas papas. Ele está cheirando, porque vários cachorros passaram pela esteira, né? Ele está cheirando. Um rastro móvel. Olha que engraçado, gente. Mas é muito legal. Olha. Que engraçado. Para a primeira vez dele, como é que ele está? Está muito bem. Está muito bem? Ele tem que se dar mais trabalho. É? É? Olha a explicação dele. Olha, filho. Ele já está pegando o ritmo. Está pegando o ritmo. Eu só estou tendo que controlar aqui a velocidade, porque ele não sabe se anda mais rápido ou mais devagar do que ele esteira. Ele ainda está meio tentando entender. Eu estou muito devagar, estou muito rápido. O que é isso? Eu nunca vi um chão que anda. Gente, mas que legal. Olha. É aqui, filho. É para frente que anda. Muito fofo. Vai dizer que não é muito fofo. Muito legal. Olha que fofura. Minha gente, olha a cachorra na esteira. Não sei se é homem ou mulher, né? Olha só que legal, gente. Fazendo treinamento. É Apolo? É mais? Olha o Apolo, gente, na esteira, andando direitinho. Deixa eu ver se eu consigo filmar de lado o Apolo. Leopoldo. Leopoldo. Ah, é Leopoldo. É. Erraram o seu nome, hein, Leopoldo. O Leopoldo está fazendo os exercícios aqui, hein? Vai ficar sarado, hein? Agora, ó. Subindo na graminha. Descendo na graminha. E a graminha é para ele não cair, né, gente? Para não derrapar, é. Uma excelente aderência nele. Ó. Desceu na graminha. Exercício, filho. Vamos lá. Exercício para o joelhinho. Gente, chegamos agora aqui em outra área com o Dr. Max. E aí ele vai fazer um circuito. Ele está fazendo zigue-zague nos cones. Fala pra eles, Dr. Max. Esse zigue-zague funciona da seguinte forma. Como ele está tendo uma proteção muito grande do lado direito, nós estamos fazendo zigue-zague. Toda vez que eu forço ele a fazer a curva para a direita, eu estou estimulando ele a apoiar a sapata no chão. Entendi. Então, o trabalho da reconstrução desse joelho é de fortalecimento muscular e trabalho de proteção articular. E esse exercício ajuda a fazer essa proteção. Eu acredito que o tratamento desse rapaz vai durar de 8 a 10 semanas. É. Tá? Você acha que vão ser quantas vezes por semana? Quantas horas por... Uma vez por semana aqui conosco. E todos os dias, através de vocês, que eu vou prescrever alguns exercícios para vocês fazerem em casa. Legal. Galerinha, agora o Pimp vai para essa hidroesteira. Mas antes, muito importante, eu queria deixar o contato aqui para vocês. É esse telefone, esse site. Tem aí, ó, o Facebook, Instagram, YouTube, tudo, galerinha. Tá todos aí, todo contato. Vete Física. Para quem tiver algum cachorrinho com qualquer problema para coluna, patinha, quadril, não é? É isso aí. É só fazer o contato, falar com o Dr. Max, que ele é fera. Então, ó, só entrar em contato através do telefone ou desses outros canais aqui, no caso, Instagram, YouTube, etc. Facebook, WhatsApp. WhatsApp. Só entrar em contato, quem for aqui do Rio de Janeiro, né? Que esse tratamento é feito aqui no Rio de Janeiro. Quem tiver aí um animalzinho. Não precisa ser cachorro, né? Um animalzinho. Um animalzinho que tenha qualquer problema. Qualquer problema de mobilidade. De mobilidade. Dificuldade de andar. Probleminha no quadril. Tudo, gente. Esse é o contato aqui, tá bom? Ficou de boa. Tô chocada. Como vem agora quando... As perninhas abertas, olha. Vamos ver como é que eles... Toda errada, tadinho. Ele tá se acostumando, gente. Olha aqui. Ele se incomodou. Vem. Traga. Ele não se incomodou com a profundidade. Olha agora. Ele tá meio boiando, né? Ele não tá entendendo de novo. Agora é o chão, né? Ai, que bonitinho, gente. Ele não sabe se nada ou se anda. Ele tem problema com profundidade. É, quando quase cobre a carinha dele, ele fica aflito. Agora ele aprendeu. Olha, gente. Que legal. Olha, tá andando bonito. Quer ver? Foi uma besteirinha. Pouquíssimo de água que tirou. Ele se sentiu mais confiante. É, gente. Que ele tem medo de se afogar, né? Olha, gente. Que legal. Andando na esteira. Olha que legal, gente. Ai, que fofo. Caralhinha, terminamos o primeiro dia de fisioterapia. O Dr. Max foi sensacional. Quero muito agradecer a ele. O Dr. Max, 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 o Dr. Max. C hoop. É muito emocionante. É muito legal com o Dr. Max! Que o Dr. Max, o Dr. Max, o Dr. Max, o Dr. Max, o Dr. Max. Não Professional. track, o Dr. Max, o Dr. Max! Que o Dr. Max Hansen, o Dr. Max, o Dr. Max, o Dr. Max. O Dr. Max, oh, Dr. Max, o Dr. Max. O Dr. Max homem, what's the Dr. Max cockroaches. O Dr. Max games hat. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Pra receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo E assim que eles também postarem o vídeo É isso aí, se inscreva também no canal Família Jacobovic Eu tenho postado vários vídeos divertidos lá Vale a pena conferir Agorainha E tem também Os nossos Instagrams Mundo da Rei do Rui E o deles, Pimp e Picles Ele tá querendo ir brincar, gente Então vai lá, o Instagram tá show de fofura Vale conferir Então, nos vemos no próximo vídeo